Ceremonia e encerramento Centro Integrado de Estão Crise, Ralo e Centro Convenções de Líder da Semana. Primeiro-ministro, torno da Rua Catetem, mas que Centro Integrado de Estão Crise lá existe, mas o governo cita a atenção na fatem, onde foi o apoio do Ministério da Saúde, da pandemia da Covid-19, se dá o cremato aí no mundo. Estamos aqui, mas não estamos aqui, não estamos aqui, mas não estamos aqui, se ir, não se circula e o mundo toma, para, aumenta, e nela dor, e nela, ela é ali, e tem raiva, e tem vizinho, mora-se aqui, mata-se aqui. Da maneira, e tem a luta, se dá, se dá, se dá, se dá, e dala, para ir preparar, para evitar, prevenir, mas cumprir, o Ministério da Saúde, que foi, serviço dia, continuação do serviço dia, vai a senhora Ministra da Saúde, que hoje, sim, responsabilidade, vai a instituição, a gente, se não, não é, aleio, Ministério da Saúde, para preparar, na fatem, e até, vai ao Ministério, senhora Ministra da Saúde, que está, nela, mesa, com a minha, é, mas, e, contamos, o governo toma, com a minha apoio, a organização, tem a estrutura, e, devem, a fortem, o Ministério da Saúde, abelha, também, caso, caso, covide, também, quando, gestão, crise, estabelece, Ministério da Saúde, estabelece, o Luque, depois, também, a lada, a lada, a lada, a lada, a lada, a lada, a execução, também, depois, caso, aumenta, então, então, precisa de coordenação, mesmo, com a caixa, e o tam, mas, agora, agora, se, caso, o tam, significa, também, o tam, tem que preparar, quando, o tam, o avião, começa a tumultuar, então, ele, o celular, e, então, a situação, calma, ela. Equipa Centro, Integrado, gestão crise, mas gabinete Ida deve estabelecer o seu governo no lidera o seu atual primeiro-ministro Torma Tangruat, tuir despach o número senhores em Walu, Barari Rua Ruanulu e Halorontolu Fulham Abril, Tinangné. Cidália Fatima, Ferdi Soares, Xiemen.